E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die, o jogo da morte pela maioria. No episódio passado nós perdemos de forma injusta uma das pessoas que estava conosco. Nesse episódio nós vamos só seguir em frente. O Sol nos chamou pra sala escura, que é um pouco preocupante porque é o Sol. Sim, o Sol me falou pra vir pra cá, mas... Senhorita Sarah, por aqui? Por aqui? Estou bem aqui. Que? Ah, Sol, é você? Eu botei o isqueiro na direção da voz. Uh! Uma porta? E pensar que teria algo assim por aqui. Oh, oh, oh. Olá, porta. Que me dá medo, mas eu vou ter que entrar de qualquer putz de grila. Escuro, não? A única luz que tem é dessa lâmpada. É, legal, não é? Que divertido o Sol. Querem me mostrar. Olha o que está na mesa. Tem algo em cima da mesa. É um notebook. Bem intrigante, não é? Eu tentei ligá-lo, mas... Não tem cabo. Parece que está funcionando só na bateria. Então... Quando a bateria acabar, já era. Eu quero investigar o que tem nele, mas... Ah... Isso pode ser uma armadilha, Sol. Eu sei, mas... Não posso ignorar, entende? Mas... Tem um probleminha. Esse notebook, ele... Tem uma senha. Então, não dá pra ver o que tem nele, não é? Eu tentei algumas senhas aleatórias, mas... Tudo que eu consegui foi gastar a bateria. Tem alguma ideia? Hum... Acho que o nome de alguém é o aniversário é muito óbvio. Talvez o nome do sequestrador da organização, quer dizer... Não me diga, você sabe o nome da organização que está por trás disso? Oh, não. Uf! Seria melhor se pudéssemos convenientemente achar um papel com a senha. Isso seria uma armadilha, com certeza, Sol. É... É... Se ao menos tivéssemos uma pista... Ah... O que foi? Ah! Uma pista? Talvez essa seja a pista dos sequestradores. Ah... Calma, sim. Provavelmente há informações aqui que são valiosas para nós. Mas inúteis para eles. Resolva o enigma e generosamente a distribuiremos. Se não conseguir, não importa para nós. Tipo isso. E nós não podemos saber uma vez que a bateria acabar. E está como um baú com o tempo limitado. Eu não acho que eles sejam tão gentis assim. Ok, eu vou tentar ficar aqui, tentando descobrir a senha. Sorry. Diego, me encontraram alguma coisa. Eu não teria muitas esperanças, Sol. Mas eu preciso ter fé. Eu vou ter minha cabeça erguida. Até a bateria acabar, talvez... Sol seja capaz de manter a cabeça erguida também. É... Eu espero que sim. Eu não posso usar meu isqueiro aqui, né? Sacanagem. Bom, vamos embora então. Não posso fazer muito aqui. É uma pena eu não poder usar meu isqueiro. Porque aquela sala parece ser muito importante. Mas de novo, ele poderia só mexer a iluminada também se ele quisesse encontrar alguma outra coisa. Oxe, não. Ah, droga. Eu ainda tenho muito que me acostumar com os comandos desse menu, cara. Fala sério. Por que eu não posso só clicar, jogo? Ok. Ah, deve ter algum outro lugar aqui que eu possa ir, talvez. Oh. Aqui. Pode secar com isso. Muito obrigada. Aquela boneca, filha da puta. Como se tivéssemos como trocar de roupa aqui. Ei, vocês duas. Uh-oh. 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 Aquela olhou pra mim com olhos surpresos. Não eram olhos confiantes que ela tinha antes. Eu menti pra ela. Por culpa dessa mentira, eu feri profundamente seu coração. Assassina de irmã. Foi porque a Rizel falou isso. Que... Ah. Que droga, cara. Hey, Sarah. Pode procurar algo pra cana vestir? Claro. Algo pra cana vestir? Ok. Pera lá. Eu vou no bar primeiro ver o que que... Joe? Joe quer sentar sozinho. De cabeça abaixada. Ele quer ficar sozinho. Ah. Eu não vou deixar ele ficar sozinho. Talvez seja importante falar com ele. Joe. Podemos falar um pouco. Ai, Celso. Eu não te pedi pra me deixar sozinho. Não, eu acho que eu gosto de falar. Uh-oh. Não me olha assim. Será que me acalma, sabe? Algum jeito. Mas por que será? Eu nunca nem sequer bebi na minha vida. Essa é uma curiosidade muito legal, Joe. Hey. Sarah. Você acha que o Cage realmente é um policial? What? Que? Joe esteve duvidando dele esse tempo todo? Bom, eu só queria sua opinião, Sarah. Não é como se ela se importasse e tudo mais, mas... Ah. Cara, eu quero acreditar no Cage. Mas agora que você falou... Eu sempre, na real, achei ele meio suspeito com aquele olhar dele. Eu vou ficar do seu lado. É sério? É sério que você pensa isso? É só um pressentimento, eu acho. Sinto que... Nenhum policial agiria daquele jeito. É. Bom, a policial é uma paisana, então... Eu não acho que... Seja bom suspeitar. É só que... Ah. Então você... Acredita nele, Joe? Eu não consigo imaginar que tem alguém do lado dos sequestradores nesse grupo. Ah. Pera. Ele tá dizendo isso? Isso é estranho. Não foi o Joe que eu primeiro sugeri que poderia ter alguém? Exatamente. Mas... Quanto mais eu tento acreditar, mais desconfiado eu fico. Ah... Escuta, Sarah. Será que... Será que você pode ficar de olho no Cage? Eu? Ah... Isso não é bom. Eu tenho medo daquele cara. Ah, foi mal. É. Fique que eu não disse isso. Ele está suspeitando... Porque quero acreditar neles. Uma coisa certa. É melhor sabermos mais um pouco sobre os outros. Ah. Para eu sobreviver também? What? Sarah? Não é nada. What? O que eu tô pensando? Eu não sei. Pode deixar comigo, Joe. Sério? Não se esforce demais, viu? Ai, meu Deus. O que que foi isso agora? Ok. 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 Ahm... Eu tenho então que... Saber mais sobre o Cage. Fazer uma pergunta pra ele, talvez... Isso é muito errado. Ai, caramba. Isso é muito... Ah... Eu vou ficar muito suspeito. Vai ficar muito na cara. E eu não quero aquele suspeito de mim. Porque ele... Meio que gosta da gente, sabe? Ele gosta da Sarah. Eu consigo usar a chave mestra aqui? Não, né? É só uma chave que vai me levar pra saída. Eu tenho que encontrar a saída antes. Isso vai levar muito tempo. Não, então nesse caso vamos só pra sala azul. Ah... Acho que eu não tenho muito o que fazer aqui nesse lugar. Ah... Uou... Wait, what? O que? Você não tava ali atrás? Ué? A cara tá sentada na cadeira. Ué? Isso é... Uma boneca? Uma boneca? Eu não consigo ver as partes escondidas sobre a roupa, mas tudo indica que é. Na mão da boneca está escrito... Por favor, use como desejar. Como eu desejar. Ué? Ué? É sério? Cara, isso é doentio. E o pior de tudo... Eu preciso tirar as roupas dela pra poder dar pra cana verdadeira. Só pode ser isso. Essa deve ser a única função do boneco, mas... Isso é doentio. Não! Eu não quero fazer isso. Calma. E se eu tentar só movê-la? Ai, que pesada. Provavelmente tão pesada quanto a real. Eu não posso fazer muita coisa. Eu vou pegar as roupas dela. Ah! Tirar as roupas da boneca. Cara! Ok. Isso não é tão legal, mas... Misto que seja apenas uma boneca, eu vou me sentir estranho deixando ela aqui. Coloquei a boneca num lugar mais escondido. Bom. Isso foi estranho. Reagir a isso. Mas por sorte... Ela fez o que precisava ser feito. Mesmo escolhendo outra opção. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não consigo usar esse menu ainda. Caramba, é muito difícil. Eu sei que eu posso simplesmente parar pra ler, mas eu não tenho paciência. Eu quero ir rápido nas coisas. Então eu tento acertar onde que fica o lugar. Kiana! Toma aqui! Sarah, você encontrou a roupa? Eu encontrei essa aqui na sala azul. Quê? Mas é exatamente o mesmo uniforme. Assustador. Por que eles têm coisas preparadas assim? Muito obrigada. Kiana... Ela ainda parece mais fraca. Eu vou tentar falar gentilmente com ela. Kiana... Ai, não. Aquela só faz sozinha de mim com um sobressalto. Ou com muita velocidade. Ei, Kiana! Fica calmo. O que que rolou? Sinto muito. Sinto muito. Por favor. Não seja gentil comigo. Eu tenho medo de... De ter esperanças. Eu não acredito nisso, cara. Porque ela saiu correndo. Sarah! Ei! O que aconteceu? Ai, caramba. É melhor explicar a mentira do Mishima. Ela vai descobrir uma hora ou outra. E ela vai entender. Não vai? Eu tenho medo. Eu tenho a certeza de que a Reiki vai falar que eu deveria ter contado a verdade. Não! Ela... Ela parece uma pessoa compreensiva. Ela diria... Não, você fez a coisa certa. Você não queria preocupar ela. E também... Por que que o dedo dela é assim? Mas eu... Sarah! Olha os meus olhos, tá legal? Não fica parada aí pensando. Ah... Ok. Fala comigo. Não escutou? O que? Ah... Tá bom. Ah... O Mishima disse aquilo. Ah... A culpa meio que foi minha. Ele sabia que eu tava meio nervoso e tal. Cala a boca! Não fala essa merda! Você teve a intenção de feri-la? Claro que não, né? Não... Sim. O Mishima foi o primeiro a mentir. E não sei se isso foi correto ou não, mas... Adivinha só? Tinha esperança nos olhos da cana. Você sabe como é difícil mostrar esperança pra uma pessoa que teve o seu coração partido? Porra! Por quê? Ah, cara! Eu achei que ela reagiria totalmente diferente, tipo... Aquela ela não saberia lidar com a verdade naquela hora. Eu acho. Foi pro bem dela, não? Por que eu chamei o Mishima de professor maluco? Rekko... Acho que não é justo eu decidir se ele é uma pessoa ruim ou não, só porque é um homem. Entendo. Bom, eu vou lá dar uma força pra cana. O que fazemos agora? O que importa, não é? Sim! É! Cara, eu não achei que a Rekko ia reagir dessa forma. Ela parecia ser bem compreensível. Será que eu pisei na bola mesmo? Bom... Vamos tentar ir pra área... Sei lá. O que que tá faltando a gente ver aqui? Tem várias coisas que... Oh! What the fuck? Não! Não segue ele! Tá bom, eu vou ter que seguir, né? Não tem jeito. Meu Deus do céu! Oh, meu Deus! As luzes de novo! Não! Ai, meu Deus! Chama alguém, por favor! Tem alguém aí! Eu tenho medo de agir sozinha. É melhor eu sair por agora. Mas eu virei e encontrei a porta fechada. Não! Eu não quero ficar aqui sozinha. Ai, meu Deus do céu! Putz, grila. Sério, jogo? Tá legal. Calma lá. Tem algum tipo de nota espalhada aqui. O que? Alice e Abusami, 6.6%. Renamaru, Megumi, Kazumi, Mishima. Tenho o nome do professor Mishima. E nomes de outras pessoas que eu não conheço. Ah! Alice e Abusami. Eu vou ficar com isso. Se eu botei papel rasgado. Ah! Ok. Eu não entendi a porcentagem, mas... Tá legal. Talvez eu possa usar esse isqueiro aqui na vela. Eu deveria acender essa vela. Sim. O isqueiro ficou sem fluido. Uh-oh. O que? O que foi isso? Uh-oh. Meu Deus, não! What the fuck? O osso, ele tá se mexendo! Ah, não, cara. What the... O osso de pelúcia. Não, não, não. Ah! Nada? Meu Deus, ele vai ficar aí parado se mexendo. Putz, grila. Ok. Qual é o meu próximo passo? Tem livros na estante. Eles têm capas normais, mas estão todas em branco por dentro. Relógio sem ponteiros. Ah! Grande osso de pelúcia. E essa rachadura aqui no teto. Ah! Tem uma caixa no topo... Parece... Ah! Eu não consigo alcançá-la. Tem algo que eu posso usar pra ficar mais alta. Tem essa mesa aqui. Não tem mais nada na mesa. Ah! Usa a mesa pra subir! Ah! Eu não sei, ah... Uma caixa com uma tampa presa com parafusos. Ah! Meu Deus, eu não consigo fazer nada. Isso daqui. Uma garrafa. Só tem água dentro. Aqui, eu peguei a garrafa. Ah! Oh! Shit! Ah! O líquido vermelho escorre pelo surdo doce... Não é o líquido vermelho! É sangue, Sarah! Meu Deus do céu! Ah! Não! Nada? Não vai me ter reação nenhuma? Ela está acesa. Parece que está colado. Então eu não posso pegá-la. Ai, meu Deus, cara. E qual é dessa rachadura no teto? Como não tem como interagir com aquilo? Tem livros na estante. Isso parece ser capas normais. Boa! Oh! Ok, isso serve. Posso pegar a caixa agora? Vamos olhar o que tem dentro. Você obteve agulhas. Tá bom. E quanto a esse relógio aqui? Tem um relógio digital na parte de trás da estante. Parou em... 28 e 70 e... O que? Será que isso tem alguma coisa com esse relógio? Ele não tem ponteiro. Ah! Eu tenho agulhas! Talvez... Elas sejam... As duas agulhas parecem ser os ponteiros desse relógio. É! Primeiro, onde eu deveria colocar o primeiro ponteiro? Eu deveria saber isso? Espera. Oh! Talvez isso... Ok, calma. Fique comigo. Se isso tiver a ver com aquele outro relógio, então talvez eu só tenha que converter os números daquele relógio pra esse daqui nesse formato. 75 minutos seria 1 hora e 15 minutos. No nosso formato de hora. 28 seria 1 dia, 24 horas, mais 4. 75 seria mais 15 minutos depois de 1 hora, então seria 5 horas. No ponteiro principal... Certo. Espera, por que esse ponteiro é o maior? Não faz sentido. E agora no ponteiro de minutos seria... 15. No caso, 3. Ah, não. Esse é o maior. Ok. Funcionou! De primeira! Quando o ponteiro começou a se mover, caiu uma coisa. Você obteve uma... Ferramenta? Chave? Philips? Aham. Legal, só não sei como usar. O que que eu... Falta? Eu... Os cantos do quadro estão presos com o parafuso. Oh! Perfeito! Hora de usar o que eu acabei de ganhar. Que conveniente! Os cantos do quadro estão presos. Todos são parafusos de tipos diferentes. Então eu preciso de 4 ferramentas diferentes pra tirar o quadro. 4? Onde eu vou achar tanta ferramenta? Eu já vi tudo o que tinha pra ver aqui. Como assim? Tá vendo? Por isso que eu odeio esses jogos. Eu sou horrível neles. Não. Eu não odeio. Só... Só sou ruim mesmo. Provavelmente já passei despercebido por alguma coisa. Só por... Ficar apertando. É assustador, mas eu me sinto um pouco mal. Vou limpá-lo com o papel que eu peguei. Tá legal. Eu não sou ruim. Eu já... Qualquer ser humano sensato jamais pensaria em... Passar o papel importante... Nos olhos do urso sangrando. Agora a boca dele abriu. Eu ganhei uma chave... De... Por limpar o urso com... Com uma nota importante porque tava sangrando os olhos. É... Não faz sentido, jogo. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Eu tenho que esperar pelo pior aqui. Não adianta eu esperar que... Alvo faça sentido. Tenho que procurar pela explicação menos lógica possível. Ahm... O que que eu faço? Eu atiro no urso. Não. Maldito para o ato! Por que que ele tava tremendo e sangrando, cara? Podia gerar que tinha alguém... Dentro dele e essa pessoa morreu, mas... Eu acho que não. Ahm... Ok. Ahm... Ok, tá legal. Calma, eu tenho... Garrafa d'água... Um bilhete... Eu vou tentar tudo que eu posso aqui nesse urso. Ai, meu Deus. Ahm... Eu não sei, cara. Oh, pera. A tampa de sol é presa. Ok, eu obtive outra chave. Holy shit. Meu Deus do céu. Eu vou ter um infarto jogando isso. O líquido vermelho caiu no chão. Não é! O líquido vermelho, Sarah! É fucking sangue! Ok, vamos tentar limpar o sangue. O líquido vermelho caiu no chão. Não, não funciona com a água. Talvez, então... Na parede também não funciona. Como que não dá pra interagir com essa parede, cara? Isso é bizarro. Ahm... Eu não faço a menor ideia. Vou só tentar usar a ferramenta, todos os itens... Em todos os lugares possíveis. Oh, pera. Se eu enroscar a ferramenta entre as estrelhas... Aposto que eu consigo abrir isso... What? Quem pensaria nisso? Não, não é possível. Meu Deus do céu. Um líquido vermelho se espalha. Quem pensaria nisso, cara? Um líquido vermelho se espalha pelo chão. Se eu derramar a água, pode aumentar o volume. Essa é a melhor lógica que eu já vi em um jogo. Incrível. Isso é ridículo, cara. Algum flutuou até o topo. O que é isso? É uma chave? Preferi evitar tocar no líquido. Ferramenta. Oh, é outra ferramenta. Ok. Ok, então agora eu tenho as... Quatro ferramentas. Eu posso abrir isso daqui. Os cantos do quadro estão presos. Ok, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Vou remover isso. O quadro foi removido. Ai, não. A parede? Espera. Ai, meu Deus. Não. Vai dar merda, Sarah. Vai embora. Não dá pra ir embora. Parece que eu não tenho escolha. O único armário alto. É, né? Fazer o quê? Ah, eu fechei sim, querido. Ok, agora vai. Embora eu não quisesse isso. Eu tô com um péssimo pressentimento. Ah, não me diga. Eu também estou. Se calma, Sarah. Por favor. Meu Deus do céu. Eu vou tomar um surto. Eu não vou. Eu não vou. Meu Deus. Ah, ah, socorro. Socorro? What? Ele não vai me matar? Que? Oi. Por acaso você já viu The Game of Thrones para B3? Você sabe como começa esse jogo? É um cosplay de suíte. O que eu faço com o cadáver? Você tá bem? Não, ele não é um cadáver, né? Ele pediu de ajuda. Ele tá falando reticências. Então, com certeza, não tá morto. Ele tá falando reticências. O que eu deveria fazer? Eu deveria correr antes dele acordar? Não. Não, eu não posso. Tecnicamente pode, mas... Eu não sei se ele é uma boa pessoa, mas... Ele pediu ajuda. É, mas ele não é a sua mãe, Sarah. Tem uma grande diferença aí nessa linha de pessoas. Então, eu vou levá-la comigo. Com grande esforço, eu apoiei o homem no meu ombro. Ai, meu Deus. Não. Essa pior ideia que você podia ter. Chamava alguém. Ele não parece estar machucado, mas... Ele deveria ser delicado. Ok. Vamos só ir embora e esperar que eu encontre logo alguém. Oh, eu sempre aperto sem que... Cara, não tinha comando mais difícil, não? Uh-oh. Sarah! Pera, que... Que isso? Ele se maiou quando me viu, Joe. Me ajuda. Por favor. Legal. Vamos carregar até os outros. É. É uma boa ideia, parece. Esse era o plano, seu imbecil. Ah. Cadê? É. Eu sempre confundo o coordenador de fumantes. Saúde central. Por favor. Por favor. Ei, Guitar. What? Não, pera. Hã? Ele não falou comigo. Ah, agora sim. Ei, qual é esse cara? Ele perdeu a consciência. Não sei nada, não. Peça de uns prontos. É sério que essa vai ser sua reação? Caramba, muito obrigado, Guitar. Vamos pro refeitório. Ah. É aqui, talvez. Eu não sei se aqui vai ter gente. Ah, não, pera. Tem na sala rosa, não tem? Lá tava cheio de gente. Ah. Sala rosa. Ei. Ei, galera. Ai, meu Deus. Hum? Sarah? Isso é. Que porra é essa? Quem é esse cara no seu ombro? Me ajuda, hein? Por favor. É aqui. Eu cutei tudo o que aconteceu na sala vermelha. Relaxa. Ele... Ele só desmaiou. Quem é esse cara? Ele tem um colar também. Um colar? Eu diria pra não confiarmos nele, mas... Digo... Não vai mudar muita coisa colocar ele do nosso lado ou não. Né? Digo, não vai mudar muita coisa amarrar ele. Eu gosto de confiar nas pessoas nesse jogo. Até no Cage eu tô tentando confiar, mas... Ele já tá inconsciente. Não vai mudar muito. Deixa ele amarrado. Seria ótimo. Mas... O nosso amiguinho policial aqui está... Um pouco desconfiado de não termos visto ele antes. Ele tem razão. Ele tava na sala vermelha até agora. Vai ser difícil descobrir a sua situação até... Que ele acorde. Contanto que ele não se mova. É ficar tudo bem. Quando ele estiver acordado, podemos fazer as perguntas. Quando eu me senti um pouco aliviada... Minha atenção voltou-se inevitavelmente para a situação na sala. Ah... Cage... A Nau e o Dino ainda... Sim. O mesmo de sempre. Eles não saíram do lugar. Também não gosto de vê-los assim. Ahm... Hum... Você não deveria sair? Não. Valeu. Olha... Alguém tem que investigar o Mishima, não é? Eu não sou o tipo de policial que pediria para outra pessoa fazer isso. Não há necessidade de mais ninguém se desgastar. Já que temos um profissional aqui entre nós. É... Ele tá deixando isso bem na cara, né? É difícil pra você também, não é? What? Idiota. A Nau está mil vezes pior. Perderam alguém que respeita... Que hora? Hum... Tem alguém que você respeita, Cage? Ah... Talvez eu tivesse alguém. What? Uma mensagem pra aqueles na sala? Ah? Por favor... Saio da sala rapidamente para permitir a recuperação do cadáver. Recuperação do cadáver? O quê? Como assim? Ah... Não... Não seja ridículo! Não vou! Eu não vou dar o professor pra ninguém! Desobediência não será tolerada! Início da disseminação de fome! Uh-oh-oh! Esse gajo de novo! Não! Pare, por favor! O professor não está morto! O quê? É claro que ele está na aula! Ele está sem cabeça! O colecional pegou uma parte do Mishima... O quê? Uh! E colocou ela na caixa do Kitaru... What the fuck? O que você está fazendo, Miau? Não faça isso! Uh! Por favor, sai do caminho! A Nau empurrou todos e saiu correndo. Espera, Miau! O Jim... Não, espera! Ai, meu Deus! Isso não é bom! Sarah, Jo, vamos segui-los! Qual é? A Nau ficou maluca! Tratei dela com cuidado! What the fuck? Para onde é que ela foi? Sem chance! Será que ela foi para o andar de cima? Isso seria um problema! Ai, caramba! Ok, calma! Se ela foi para lá, pelo menos a gente vai poder progredir mais, só que... Kitaru? Ah, não! Será que foi para o segundo andar? O que deveríamos fazer? Ah! Vamos juntos para o segundo andar! Eu não quero sozinho! Não podemos! E se ela estiver no primeiro ainda? Eu vou procurar aqui! Vocês dois procurem lá por cima, por favor, Cage! Oh, o Cage está comigo! Ai, não! Eu estou com medo agora! Por favor, fica comigo, Joe! Deixa o Cage sozinho aqui! Forte assim que ia encontrar, Sarah! Vamos desapressar! Ai, meu Deus! Oh! Segundo andar! Aham! Tem mais tantas portas! Onde será que ela foi? Não me faz pergunta difícil, jogo! Tá legal! Acho que a primeira coisa que eu deveria fazer é investigar cada uma dessas portas, não é? Uma porta com SP! Outra porta, só que com R, ó! São Paulo, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo de novo! Aqui, J, T, Grande Barro de Ferro! Tá! Como é que eu... O que eu faço aqui? São Paulo... São Paulo não, SP! Será que tem alguma coisa a ver com... Essa carta? As iniciais do nome, talvez? Kazumi Michel... Não, isso não é inicial... M, S, R, K... Tem A, R... Não, não parece inicial... A, R, M, S, K... Não parece que... Tem alguma coisa a ver, nem as porcentagens também... Hum... Ah, pera! Nossa, eu sou estupro! Eu esqueço desse maldito menu! É só que eu vim por aqui! Eu posso escolher a sala que eu vou entrar! Caramba! Tá, vamos na primeira, vermelha! Oh! What? Vamos lá ver que eu colhi a... Uma pequena sala no escuridão... Filheiros de estrangeira... Uma estátua que parece um pinguim... Eu não sou um pinguim! Uh-oh! Uh-oh! Corre, daí! Ok, eu realmente fiquei com medo agora! Eu não sei se isso era pra ser piada ou não, mas... Vamos pra sala... De R.O. agora, Rondônia! Uh-oh! Jim! Irmãozona Sarah! Socorro, Miau! Eu só procuro na Irmãozona Nau! Uma cela de ferro? Como podemos... Ah, eu não tocaria nisso... Uh-oh! What? Uh-oh! Irmãozona Sarah! Jim! O que? Eu tenho medo! Socorro! Droga! Aqui, calma! Ah! Eu não posso tocar! Se eu... Eu toquei na última vez e deu problema! Meu Deus, por favor, fica... Não! Jim! Me tira daqui! Jim! What? A sala parou completamente esterrada no chão! Não! Não me diz que... Não me diz que isso é o fim dele! Por favor, não! Não está mais se movendo! O que que eu faço? Ali, talvez... Hã? Como você sabia disso? Vamos lá! Como que ele sabia dessa escada? Ah, eu não ligo! Vamos só descer! Ah, ele está bem! Graças a Deus! Meu Deus! Ah! O que que eu faço aqui? Um botão verde! Eu deveria tocar nas coisas cuidadosamente! Ah, mas você já fez isso, não foi? Como você está, cara? Jim! Você está bem? Eu acho que ele não está bem! Ele acabou de ficar preso numa gaiola e desceu no chão! Parece... Uma tela de computador! Eu sou péssimo com máquinas! Ups! Tem um escrito aqui! Jogo da gaiola! Liberte o pássaro... Na gaiola! Caso é o Jim! Mantenha o botão verde pressionado para aumentar a barra até o máximo! Não baixe a guarda! Máscaras malvadas virão matar quem pressionar o botão? What?! Aponte a luz sagrada para a máscara e espere a oportunidade para continuar apertando! Ok! Eu estou com medo agora! Então só temos que apertar o botão, mas... Se as máscaras aparecerem, apontar a luz sagrada... O que será que isso significa? Ei, olha! Tem uma lanterna debaixo da máquina! Ah! Essa deve ser a luz sagrada! Ok! Peguei uma lanterna! Legal! Não! Ah! Como é que eu faço? Eu só aperto o botão... Eu estou com medo das máscaras, mas... É só apertar esse botão... O botão verde! Não! Ah! 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 Ok! Devo apertá-lo? Sim! Claro! Por favor! Que isso seja bom para o dia! O quê? Parece que está começando! É outro jogo isso! Uou! What?! Essas são as máscaras... Oh! Ok! Ok! Calma! Eu já entendi como isso vai funcionar! Legal! Você tem que ficar de olho quando elas aparecerem para não deixar elas... Ficaram muito tempo na minha frente! Meu Deus, cara! Isso é assustador! Legal! Vamos ver quanto tempo eu consigo aguentar... Ui! Aguentar! Sem tomar um dano! Eu sinto que se eu segurar depois do tempo que elas aparecem eu vou tomar o dano, então... Não importa se elas estiverem há muito tempo aparecendo na minha tela... Desde que eu não esteja segurando o botão... Cara... Isso é assustador... Isso é muito bizarro se você parar para pensar... Se isso não estivesse na vida... What the fuck?! Me diz que aquilo foi um bug! Por favor! Ai meu Deus! Ok! Jim, aguenta firme aí! Não se assusta! Tem só algumas caras... Bizonhas aparecendo atrás de você! Mas... Eu estou aqui! Tá? O Cage também! O Cage eu não sei se é muito bom para você não se sentir assustado... Mas... Meu Deus do céu! As máscaras! What the fuck?! Ok! Falta pouco! Vamos lá! Sai daqui máscaras estúpidas! Pelo menos é assim que elas aparecem! Eu achei que ia ser um jumpscare sempre que elas aparecessem! Isso é bem menos pior! Ih! Conseguimos soltar ele agora! Diz que sim! Hum... A lanterna parou de funcionar também! Jim! Você consegue abrir a sua celda e descer? Jim! Jim! Anda moleque! Aposto que foi assustador! Mas está tudo bem agora! O Cage pegou o Jim assustado e colocou ele no chão! Está tudo bem, Jim! Não se preocupa! Irmão Zona Sorrow! O Jim mergulhou no meu peito! Oh! Jim! Está tudo bem! É sério! Não se preocupa! Anda! Vamos! Ok! Cara! O que é que está acontecendo aqui nesse jogo? Nesse episódio principalmente! Que episódio... Cheio, cara! Essa é a melhor palavra! Nós... Encontramos uma sala secreta com sol, com um notebook que precisa de uma senha! Nós encontramos uma boneca da cana! Também entramos em um jogo agora com o Jim! Mas também antes disso nós... Ah... Vimos o... O... A... Nao pegando a cabeça do... Do Mishima e colocando uma caixa! Mano! Muita coisa acontecendo! E o Kitaro agora sumiu também! Tem várias portas! E o Cage é suspeito! E também tinha o corpo! Eu esqueci do corpo! Espero que o Joe tenha encontrado algo anal no primeiro andar! Falando no Joe... Oh, shit! Eu fiz aquela promessa, não é? Eu não sinto... Que eu devesse perguntar para ele agora que eu estou sozinha com ele... Mas... Não! Vamos só... Desmentir! Vamos só fugir do assunto! Por favor! Achei que a Nao está bem! Se ela estiver no primeiro andar, sim! Provavelmente! Mas o coração dela vai precisar de um tempo para se recuperar! Porque perdeu seu professor, não é? Parando para pensar... Você também falou que... Tinha uma pessoa que admirava? Ah, não! Ela foi... Direto ao ponto! Eu disse? Sim! Você não quer falar sobre isso? Você é afiada mesmo! Tinha! Significa que foi alguém do passado dele! Tá legal! Sem recuar! Eu quero muito saber isso! Eu quero saber mais sobre você, Cage! Hum... Hum... Que estranho... Tentando desviar da pergunta de novo... Hum... Entendo... Legal, então... Vamos fazer assim... Se sobrevivermos ao jogo principal... Eu te conto... O quê? O quê? Cage... Como você... Não... Como que ele sabe... Que nós seremos obrigados a participar? Como que a gente vai... A gente vai participar? Quer dizer... É claro que a gente vai, mas no contexto do jogo não precisaria saber disso! Quer dizer que realmente... Vamos fazer o jogo principal? É! Como que ele sabe disso? Queige... Eu duvido que seja fácil evitar... Essas pessoas não vão permitir isso... E uma vez que ele começar... Todos vão ficar sérios... Ai, cara... E eu... Bom... Eu também não quero morrer... E eu não quero morrer também... Cara, qual é dele? Ele tá calmo demais! Tudo bem que esse pode ser um traço da personalidade dele, mas... Ainda assim... Ninguém quer morrer... Será uma luta feia, com certeza... Talvez todos acabemos nos odiando... Co... Mas se você sobreviver mesmo assim... E ainda estiver curiosa sobre mim... Então eu te conto... Apenas pra você... Ok... Isso foi muito suspeito o que ele acabou de dizer... Definitivamente eu... Encontrarei um jeito de evitar o jogo principal... Tá bom então... Mas esteja preparado... Isso tá muito suspeito... Ok... Minha cabeça não aguenta mais isso... Tá... Muita coisa acontecendo nesse episódio... E ainda faltam duas portas pra nós vermos o que que tem atrás... Pra gente poder prosseguir e... Talvez ir pro jogo principal... Eu não sei... A primeira porta também foi muito esquisita... A gente mal encontrou alguma pista por lá... Então talvez a gente tenha que voltar pra ela também... Bom... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês estejam gostando da série... Eu tô adorando todos os mistérios dela... Esse de longe foi um dos meus episódios favoritos... Então... Eu tô mal... Muito ansioso pra ver o que vai acontecer no próximo... Então... Gente... Muito obrigado por acompanharem mais um episódio... Se vocês puderem me apoiar com o seu like... E compartilhando principalmente esse vídeo com alguém... Isso significaria muito pra mim... E me ajudaria demais... Um grande obrigado ao Gaspinder... A Pana Pop... Lobinho Otaquinha... Jordana Garcia... Kono Henda... Gyu... Renamamiya... Kagui Sonokara... Joker Akira... Henry Oliveira... E Panquequinha... Por serem membros de Fatal Thief... Muito obrigado mesmo pessoal pelo apoio e... Nos vemos no próximo vídeo... Nos próximos episódios de... Your turn to die... Até mais...